Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez o menino foi à escola chamada Gurukula. Gurukula é o sistema antigo em que a criança ficava com o mestre e aprendia tudo que fosse material e espiritual. O menino ficou muito animado, pois seu mestre era renomado e adepto dos Shastras, as escrituras antigas. Ele foi até seu mestre e disse, Meu caro senhor, gostaria de aprender os Vedas com você. O mestre respondeu imediatamente, Oh meu caro, não é um curso de 1 ou 2 anos, é um curso de 12 anos. Você está pronto para aprender os Vedas por esse tempo? O menino imediatamente se inscreveu no curso. No antigo sistema de educação védica, o aluno entrava no Gurukula e aprendia os Vedas mais ou menos por esse tempo. 10, 12 anos. Então o menino ficou lá aprendendo os Vedas e os diferentes mantras. No final desse curso, foi feito um exame para testar se o aluno foi aprovado ou teria que ficar mais tempo. Quando chegou na hora do menino se formar, ele se aproximou do mestre. E naquele dia, o mestre lhe disse que estava muito ocupado e que não teria tempo para fazer o exame com ele. Era um procedimento normal para o mestre fazer com que seus discípulos recitassem certa parte do Vedanta ou dos Vedas para serem avaliados apropriadamente. O mestre pediu ao menino que fosse até o quintal e ficasse do lado de uma determinada árvore e deveria recitar parte dos Vedas, os mantras védicos. E após a conclusão, aconteceria que a árvore perderia algumas folhas. E o menino deveria contar o número de folhas, pois isso significaria o número de erros cometidos durante o recital. O menino nunca tinha feito tal teste e ficou muito ansioso para isso. Ele resolveu recitar o Anuvaka. O menino estava ciente do fato que antes de recitar esse Anuvaka, ele tinha que primeiro invocar Ganesha. Mas, no momento em que ele invocou Ganesha, todas as folhas da árvore caíram. O menino ficou perplexo com aquele incidente e correndo foi chamar o mestre. Deveria ter caído só algumas folhas, mas ele nem havia começado a recitar os mantras e caiu quase todas as folhas da árvore. O mestre soube imediatamente o que havia acontecido. Ele disse que antes que alguém invoque Ganesha ou Krishna, ou qualquer outra divindade, é necessário fazer uma meditação primeiramente no seu guru, no seu mestre, para que tudo ocorra perfeitamente. Como o menino chamou diretamente a divindade, sem passar pelo mestre, ele cometeu todos os erros possíveis. A moral dessa história é que nunca devemos chegar diretamente a Deus. Devemos seguir uma sucessão discipular, assim como uma corrente. Pois só se aproxima diretamente de Deus quem está com o coração totalmente puro. E por outro lado, devemos sempre levar em consideração o guru, o mestre, o professor. Pois eles nos ajudam a alcançar todo o nosso potencial.